Obra poética de Sofia Melbraico Noite de Abril Hoje, noite de Abril sem lua A minha rua é outra rua Talvez por ser mais que nenhuma escura E bailar o vento leste A noite de hoje veste As coisas conhecidas e aventura Uma rua nova destruiu a rua do costume Como se sempre nela houvesse este perfume O vento leste e primavera A sombra dos muros espera Alguém que ela conhece E às vezes o silêncio estremece Como se fosse a hora de passar alguém Que só hoje não vem Música Legenda Adriana Zanotto